Eu daria minha vida para te esquecer Eu daria minha vida pra não mais te ver Já não tenho nada a não ser você comigo Sei que é preciso esquecer, mas não... Trust me, man Baza kubgira kuru mga, anuza wanzena wanyo konjenda kuruta Muru konibu tseko e joa ataba, oranga funjenda gohubuka Nalonga rahubu Nalonga rahubu Nalonga rahubu, kasiga nipingu Na wakasi ninduru Nidini balimoba higubu kungu Kabiru muzungu Muncheni dushaka kakungu kingangu Zisotimi pangu Nigumu kumeza ambasiga kumeza Jitkwa azaba pesa Njiji nasize mumuja makuma jiviro wali mwa pesa Njuka mchakare na bazimana Wawiri rinana Nima vuna vura na vuga na nyura Mumi handa banyura Nakuze mugacha mani gumuri mowa Mbona nizu bujura Nakuze kurapa nilinda makata Muburoji bataka Gata tukane gatano ni keke Wadusanga na blog Ingangu ya mani zirasha kampenge Nakura hot DC Nakafaba jinga baraho bajende Nabokuri zindeje Zonjera maa Nagona banje wengi miwara Ndore roha Ndore roha Ndore roha Jakichani hano wakuma Nagwonjikiyama Mugabwa ni bufu najisijitanda Mizubwa ni muri kanchimi rajay mihanda yuzu ubukona Nivaze kumusaza yonga Nivjubu ptose ni winyoma Awa shene waraziri nyonga shau Wako skwa jaze mu kui kupa Mop tip ni moniru kahu Vizararizini minduka Ibitki obatia vazabiru kai Ipjiwa na vizenda kuibu tsa Uvazena jene upjibu kai Ipja chubja cheno mu maka Shene nyiche bariru kaa Chumiki mizi ngwa murika kondo Ura chari mnipondo Zamuri ventera muriji kondo Ura chari katoko Outro 2 3 4 정 3 2 9 1 1 2 Obrigado.